Férias, feriadão chegando e geralmente quando a gente pensa no que levar para uma viagem, estão na lista roupas, utensílios, sapatos, documentos. Mas às vezes, principalmente se a viagem for de carro ou de ônibus, a gente precisa levar alguns lanchinhos. E se você ou sua família tem alguma alimentação mais restrita, é preciso tomar alguns cuidados. Por isso, no vídeo de hoje, separei algumas dicas preciosas para você. Eu sou a Gabi Paína e esse é o Namu Explica. Tire um tempo para preparar tudo antes de sair. Assim fica mais fácil de lembrar das restrições de cada um. Para quem tem pressão alta, por exemplo, não pode ingerir muito sódio. Já os diabéticos devem evitar ao máximo produtos com açúcar. E isso deve ser considerado na hora de separar os alimentos para a viagem. Mas o que eu posso levar? Frutas com cascas e fáceis de ingerir, como a banana, uva, maçã, barrinhas saudáveis, biscoitos e castanhas também são uma ótima opção. Priorize os alimentos que, além de suprir as necessidades nutricionais, possam ser facilmente carregáveis. E não se esqueça de levar bastante água e reutilizar as garrafas durante o trajeto. Se desejar comer pão, escolha o integral. Geleias e conservas naturais, que não precisam ficar refrigeradas, são ótimas opções para acompanhar os pãezinhos ou torradas. Mas se atente ao tamanho dos potes. Você não vai consumir uma porção muito grande. Então é melhor levar uma quantidade moderada. É preciso ficar atento à conservação dos alimentos. As bebidas geladas ou quentes precisam ser levadas em garrafas térmicas para conservar a temperatura e o sabor. Já os sanduíches podem ser armazenados em potes plásticos. Mas é super importante mantê-los na temperatura ideal e evitar produtos à base de leite ou derivados, porque estragam com mais facilidade. Assim que abrir alguma embalagem, como a de biscoito, não deixe ao ar livre. Feche e guarde em um pote ou em um saquinho reutilizável com feijo. Além dos saquinhos de plástico, já tem a opção de tecidos, que são mais sustentáveis. Também fique atento ao manuseio dos alimentos e à sua higienização, ok? Lave bem as mãos, lave bem as vasilhas e separe os alimentos por tipos. Vai viajar e não sabe o que fazer? A internet é uma ótima aliada nessas horas. Procure por novas receitas que se adequem ao seu tipo de viagem e caia na estrada. Siga essas dicas e depois conta aqui pra gente nos comentários que deu tudo certo. Boa viagem!